A CIDADE NO BRASIL E o ESPELHO DA LANDY? Tem algo acontecendo aqui. Não toquem em nada. Até a polícia chegar, eu mesma cuidarei da investigação. Ai, não. Hoje é Halloween. E de acordo com o que eu vejo na internet, alguns alunos podem se transformar em vampiros. Vamos, vamos. Saiam logo daqui. Deixem os profissionais trabalharem. A LANDY não responde. Alguma coisa não tá certa. Isso não é pegadinha sua, né, Crystal? Ei, eu nunca faria uma pegadinha dessas. Nem mesmo no Halloween. Bom, no Halloween até sim, mas dessa vez não fui eu. Algo aconteceu com a Lady e temos que saber o que foi. Assim como a Senhorita Lupas fez em um misterioso caso da galinha desaparecida, irei interrogar todas, uma de cada vez. Daisy, você primeiro. Ai, o meu pescoço tá coçando. Certeza que foi uma murtida de vampiro. Por acaso, alguém viu a Lady hoje? Temos que achar ela. Eu vi. A gente se falou hoje de manhã na entrada da academia. Foi quando ela chegou de motocicleta. Meu último horário de hoje vai ser aula de passarela. A Elodie fez um vestido vermelho muito lindo. Trouxe até isso pra combinar. Talvez ela tenha cochilado em algum lugar antes da aula de passarela. Vocês sabem como ela é. Quando foi a última vez que viu a desaparecida? Bom, eu penteava o meu cabelo sedoso quando a Lady de repente entrou no meu camarim. Hoje vou triunfar na passarela. Vou mostrar pra todas vocês o vestido incrível que a Elodie fez pra mim. Ah, cadê meu vestido? Calma, eu te ajudo a achar. Não precisa. Tá na cara quem pegou. Você, você pegou o vestido. Confesse! Mas fui eu que ajudei a procurar. É mesmo. Vou continuar a investigar. Lady? Ah, não. É só um Narvi. Crystal, sala de interrogatório. Eu peguei o vestido do hotelinha de costura. Devolve agora o meu vestido, Crystal. Foi só uma brincadeira. Não fica brava. Olha, ele tá aqui. Continue. Aí a Lady saiu chorando porque ela não tinha o vestido pra aula de passarela. Mentiu pra gente? Disse que não tinha visto ela. Sim, fiquei com medo que pensassem que era culpa minha por causa da pegadinha. Mas eu não sei onde a Lady tá. Por que vocês não me escutam? Eu tô dizendo é a maldição dos vampiros. Todas nós vamos desaparecer uma por uma. Um vampiro? Interessante. Jenna, sua vez de testemunhar. Nós temos que achar a Lady. Somos BFFs dela. Can't help to be frightened. Can't help to feel scared. It is Halloween and there's a mystery. Gotta look for clues. Gotta look for anything. We'll always be there for each other. We always give our best to discover. All of the things that are hiding from us. We will not give up. We will find you so don't be scared. In our hearts we know that you'll be okay. We will find you so don't be scared. Together we care. Cause we're unstoppable. 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 Já faz horas desde que alguém viu a Lady. É como se ela tivesse sido engolida pela terra. Agora você, Shaq. Você viu a Lady? Sim, hoje de manhã. Ela tava chorando com a Elodie. Ah... Tá bom, tá bom. Eu não disse nada porque o Sky e eu tivemos um pequeno acidente. Além disso, eu achei que ela ia aparecer logo. Foi assim. Acho que esgrima é meu maior talento. Me enfrentem. Pra trás, vilões! Ah! Ah! Desculpa. Não, a Lady vai me matar. Agora eu só tenho meia hora pra consertar. Mas a gente tem que ir. A limusine tá esperando lá fora. Depois você conserta, tá? Uau! É o vestido da Lady. Vou fazer uma pegadinha com ela. Espera. E se eu consertar o vestido da Lady em casa? Crystal! Crystal! É só não. A Crystal tá escondendo o vestido no armário. O que a gente faz? Eu tenho que consertar. Pronto. Ah. Devolve agora o meu vestido, Crystal. Foi só uma brincadeira. Não fica brava. Olha, ele tá aqui. E aí, quando eu vi a Lady chorando, eu disse pra ela que eu tava com o vestido e que eu já ia consertar. Meninas, temos que procurar mais pistas pra achar a Lady. Tem que ter mais pistas por aqui. Mas que noite. Tem certeza que não tem vampiros por aqui? Ai, para com essa coisa de vampiros. Parece até a Jenna. Ei, eu tô aqui. Peraí, o que foi isso? Vocês ouviram? Ah! O que foi isso? Um vampiro! Ufa! Finalmente cheguei, meninas. Lady! Ninguém encontrava você. A Jenna até achou que você tinha virado um vampiro. Bom, é... E a Miss Collect achou que tinha sido sequestrada. Vampiro? Sequestrada? Achei meu espelhinho. O que aconteceu é que eu estava pintando minhas unhas de vermelho. Quando a Lady veio me trazer o vestido, mas eu deixei cair esmalte nele e sujou tudo. Foi horrível. Então eu tinha que limpar antes da apresentação de hoje à noite. Tudo faz sentido agora. Nossa! Eu pensei que não fosse chegar aqui a tempo. A minha apresentação é em meia hora. Bom, mas acho que ainda dá tempo pra assustar a Miss Collect. Já sei, tipo de misericílio, é uma ótima ideia. Mistério resolvido! Os vampiros sequestraram a Lady porque queriam o vestido desenhado pela princesa. Lady, não! Não faça isso! Sim, eu sou uma vampira. Ela já é um deles! Não, meu não! Por favor! Apes! 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 No último episódio Bem-vindos a Big Dream, o show de talentos da BFF Neste programa, as competidoras vão mostrar suas habilidades Eu vou destruir essa competição Vamos ver se elas são mesmo tão boas amigas quanto dizem Votem pela RIM Vem, RIM, por aqui Eu amo que você está aqui, mas ninguém pode te ver Cuidado, uma câmera Não se mexam, fiquem quietas e paradas Gente, muito obrigada pela ajuda Eu não queria que o RIM ficasse sozinho Não tem de que, a gente gosta do RIM Você tem que ficar aqui, para não chamar a atenção de ninguém Nem quero imaginar como a Miss Collect ficaria se ela te visse Tô com tanto sono As câmeras, Dreamy Pegaram vocês! Olha o que tá na página do Big Dreams Mas como? Vamos lá! Eu também! Olá! Ei, olha! É o príncipe! Meu irmão finalmente chegou Ei! Você tá atrasado pra aula Ah, tá tudo bem, mana Skye, vem pra aula com a gente Tá legal! Pra onde será que ele foi? RIM? Tá ventando tanto Cuidado com a câmera Ah, vamos! RIM? 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 Ainda bem que te achei! Temos que pensar no jeito para o RIM poder ficar aqui E se a gente botasse uma roupa de cachorro nele? Ou escondesse ele na sala das câmeras Calma, ninguém aqui vai prender você E se a gente sequestrasse a Miss Collect até ela deixar ele ficar aqui? Calma, calma, isso já tá fora de controle Espero que as meninas tenham pensado numa solução, porque a gente... A aula de hoje é sobre atuação com gestos Vamos lá, todos de uma vez Triste Atormentado Feliz, feliz, mais feliz É o melhor dia da sua vida Eu andei pensando muito sobre como acabar com essa injustiça Mas não acho a solução Nem eu, não sai nada dessa minha cabeça Não fica assim, Narve Na próxima você faz melhor Skye, tá tudo bem? Tava muito distraído na aula Ah, eu só tava entediado O quê? Entediado? Mas esse é o melhor momento da sua vida Se quiser conversar, eu tô aqui pra te ajudar no que for possível Valeu, eu vou me lembrar disso Nicoleta, é verdade que você pode nos ajudar com qualquer coisa? Sim? A senhora tem que nos ajudar com o Rin, o que tão fazendo com ele é injusto Não sei se a Miss Collect diz que ele não pode ficar, então... Por favor Ele é um bichinho muito carinhoso e ele precisa ficar com a gente Bom, talvez eu possa conversar com o diretor do programa na próxima reunião Uh, aliás, que já vai começar Vamos ver o que eles vão dizer Sim, isso mesmo, diretor Um animal na escola Eu vou chamar o controle de pragas Tenho certeza que tem pulgas Mas cavalos não tem pulgas E além disso, é um animal super fofinho Aquele monstro vai assustar o público Pelo contrário, vai atrair mais gente Quem não gosta de animais? Chega dessa discussão Vamos ver o que o público pensa Deixa que as pessoas decidam Vocês têm até amanhã, ao meio-dia, pra descobrir Sim, senhor diretor Disfarça, elas tão vindo Eu lhe garanto que ele será expulso amanhã A gente tem que fazer o público amar o Rin E aumentar a audiência Eu tenho uma ideia Pega o celular Miss Collect, eu vi aquele animal nojento Deixando rastros por toda a parte Eu sei, Shannon Muito em breve, aquele animal estará fora da academia Luz, câmera, ação! Eu sou a princesa Elodie Você já conhece essa criatura maravilhosa? Gostaria que ela ficasse na academia? Então se você mandar um comentário com a hashtag Salve o Rin Você pode ajudar ele a ficar com a gente E também participar do sorteio de um super vestido Ele é meu melhor amigo desde que eu era um bebê Não deixem que separem a gente Vai lá, amiga, é a sua vez Opa! Foi mal! Eu sou tão desastrada Isso tá mais pra karate do que balé Ai, não! O vento levou a placa embora E o que a gente faz agora? Por favor, Skye, faz malabares A gente precisa de mais vídeos Ah, é impossível com tanto vento assim Não vai dar não Por favor, é por uma boa causa Já são 12 horas O prazo acabou e acabei de chamar o abrigo A senhora não pode levar ele, não é justo Eu preciso que o Rin fique comigo Cuidado! Nicoleta e Miss Collect! Cuidado! Bem, Rin, você é um herói! Salvou ela! Sidney, fala que você gravou isso Todo mundo quer que o Rin fique Ai, que bom! Eu acabei de postar o vídeo E as pessoas querem que o Rin fique Se o público quer que ele fique Que assim seja É claro que terão que achar um lugar Onde ele possa ficar Ele não irá dormir dentro da academia Rin, você vai ficar! Conseguimos! O Rin vai ficar com a gente Prontinho! Agora o Rin tem uma casinha só dele Obrigado por me ajudar em BFFs Vocês são demais Sim, pelo Rin! O que tá acontecendo? Olha os colares Agora você é oficialmente parte das BFFs Nada que eu tento dar certo E elas tão mais amigas do que antes Você sabe que o marido é o limite É um sonho de sonho É um sonho de dançar E nós sempre vamos ser É verdade, verdade, verdade É verdade, verdade É verdade É verdade BFFs Você consegue, Sidney Na competição de hoje A primeira categoria a se apresentar é BALÉ! Parabéns! Fantástico! Isso é ótimo! Sidney, você vai ser a primeira! Nós vamos ser as primeiras! É mesmo! Parabéns pra você também, Shannon! Vai ser tão legal! Eu vou fazer uma pirueta super arriscada! Meninas, precisam relaxar Eu entendo que isso é muito empolgante Mas lembrem-se que as duas estarão no palco Então, pratiquem juntas Vamos praticar depois do almoço? Não vai dar E que tal mais tarde? E depois disso? Mas eu tô livre agora Você quer? Bom, claro Tudo bem Olha, o que você achou? Nossa É o melhor que sabe fazer? Você é incrível! Eu sei Faz melhor Mas eu duvido que consiga Se quiser Depois disso a gente poderia Isso aí já tá batido E esse? Credo Muito previsível Fala sério Essa coreografia precisa de um giro Tipo assim Viu? Muito melhor Tipo assim? Ei, toma cuidado Você não vai conseguir Você é muito insegura Se você se machucar praticando Não vai nem poder subir no palco Não tem nenhum passo Que não seja tão chato Bom, estamos aqui Pra nos divertir Eu não Prefiro praticar sozinha Pra não me contaminar Com a sua falta de jeito Isso não é nada bom Ela me lembra alguém Será que ela... Pra onde ela foi? Vamos ver se você dança bem Com esses aqui Você tá legal Qual é o problema? Nada Só tô preocupada com a Sidney Eu acho que ela vai ser péssima na apresentação A Sidney? Mas ela dança tão bem É, mas ela tropeça demais Isso é porque os sapatos dela são velhos E eu tenho um par extra Mas ela não vai querer Ela não confia em mim Porque nós somos igualmente talentosas Sei lá Talvez se você entregar Quem sabe ela aceite Mas é claro Somos BFFs Sério? Vai ser um grande favor pra ela E agora O salto final Você não vai conseguir Oi, Sidney Soube que tava preocupada Esses sapatos novos vão... Uau, sapatos novos! Os meus são tão velhos É exatamente disso que eu preciso Muito obrigada Agora eu vou arrasar na apresentação Graças a vocês! Ai! Ai, eu quase torci meu tornozelo Ok, a terceira vez é a que vale Puxa, o que será que tá acontecendo? Os nossos colares também estão brilhando Veio lá de trás Sidney! Acho que eu torci meu tornozelo Acho que eu me machuquei feio Por favor, diz que ela vai poder dançar Eu não vou conseguir dançar Não! Relaxa, eu sei o que eu tô fazendo Já torci o pé um monte de vezes na passarela Dá pra consertar Foi como se os sapatos tivessem me empurrado Mas não são seus Não tem nada a ver com o seu estilo Eu dei pra ela Eu tava com a che... Por que você deu sapatos novos pra ela No dia da apresentação? Que péssima ideia O quê? Mas... É, nada a ver Sidney, tira logo Eu só queria ajudar, tá? Você conhece a Estela? Ela vai deixar isso pra lá em meia hora Ninguém me entende mesmo O que que foi? Eu ouvi alguém gritando A Sidney caiu E agora todo mundo acha que a culpa é minha Porque fui eu que dei os sapatos Mas elas não são suas amigas? Ou são só amigas da Sidney? Pelo visto, nós não somos mais tão amigas assim Oh, mas que perra Isso é tão triste Que bom que você me entende Eu não sei, Daisy Talvez seja melhor desistir We all have our little special sparkle deep inside It doesn't matter what you do You're always going to shine Just try Again And again Yeah, all you really gotta do Is believe in yourself In life there will be obstacles But you'll overcome them And be The best You can be Stand up And live Your big dream Become Who you Wanna be A apresentação já vai começar Cadê a Sidney? Eu acho que ela não vem Eu serei a estrela A mais brilhante de todas Desculpa, eu tô aqui agora Mas que ótimo, prontas? 3, 2, 1 Boa noite, fãs de Big Dream Hoje à noite teremos a apresentação de dança de Sidney e Shannon Bravo, você é demais, Sidney E agora O salto final Vai lá, Sidney Salto incrível O que? Você não tá usando o seu colar? Sim, ficou claro que nós não somos best friends forever Stella, espera Por que você tá dizendo isso? Porque você não confia em mim Acha que eu dei os sapatos pra Sidney pra ela se machucar? É claro que não Eu nunca pensaria isso de você, sério É que... Sabe como eu fico quando eu tô nervosa? Eu sinto como se o mundo fosse acabar E aí eu fico um pouco dramática Tudo bem, Jenna Eu te conheço e é por isso que eu amo você Me ajuda por ele de volta Me promete que nunca mais vai tirar ele de novo Promessa de BFF Oi, Shannon Você tava ótima A Sidney foi incrível E no final saiu tudo bem Sim, claro E você tá até usando o colar de novo? Sim, aquilo de tirar foi bobagem A gente ainda é BFF Ai, obrigada A Sidney pediu que eu devolvesse Ficou claro que usar sapatos novos antes de uma apresentação não é boa ideia Verdade Quem faria algo assim? Ah-ah Hum, obrigada Ficou claro que entrar no canal Por favor Isso está ariginense Isso está em pé E não é Democicioso Sim, itu está em pé E nós sempre vamos ser ! Pois é Truly friends, truly, truly friends. T.S.S. O Talento Escondido do Príncipe. Atenção, aviso importante. Os ensaios para o próximo show serão em duplas. Duplas? Eu tenho que achar um parceiro. Oi. É claro. Vai ser ótimo. Eu tenho que me apressar. Todo mundo já achou sua dupla. Ai, que chatice. Oi, Skye. Você quer fazer dupla comigo? Tá bom. Que ótimo. Shannon, Shannon. O quê? Ah, não. Vocês não vão estragar o meu plano. VFF! VFF! Ah, soltem aqui! Minha nossa, mas que legal! É a mistura perfeita de talentos. Vamos ver como a gente se sai. Você é bom no quê? Ah, boa pergunta. Eu, eu não sei direito. Acho que eu tenho talento pra malabarismo. Mas não é como se eu fosse apaixonado por isso. Então esse não é o seu verdadeiro talento. Eu vou te ajudar a achar ele. Tá pronto? A Jenna, a Crystal e eu achamos que você pode ser bom na cozinha. Hã? Na cozinha? Isso mesmo. A primeira coisa que deve saber é que os ingredientes têm que ser tratados com cuidado. É melhor a gente tentar outra coisa. O que é tão importante assim? Não dá pra esperar até depois da soneca? O Skye precisa da sua ajuda. Você tem que ensinar ele a desfilar na passarela. Ah, bom, pra isso eu sempre tenho tempo. Bom, acho que ele não ficou muito interessado. Pipe! Pipe! Eu vou pegar vocês! Olá! Vamos tentar pintura. Quem sabe seja melhor outra coisa? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tem que sentir a música, entendeu? Um, dois, três. Vai, Skye. Eu tenho certeza que você tem algum talento. E que tal tocar violão? Ou cantar. Mergulho. Arco e flecha. Salto com vara. Paraquedismo. Ou karatê. Parkour. Ah, e que tal poesia? Dormir de meia. Arremesso de peso. Dar comida aos pombas. Jardinagem. Esgrima. Tumba. Chega, meninas! Obrigado. Mas o meu talento é algo que eu tenho que encontrar sozinho. Eu vou pegar aqueles jellies. Isso, isso. Não, não. Isso é ruim. Essa não. Pestinhas. Tá na cara que nada me interessa. É melhor eu voltar para o palácio. Aqueles jellies. Mas com certeza eles não vão conseguir resistir a isso. Nossa, esse bolinho tá com uma cara deliciosa. Isso. Finalmente eu me livrei deles. Adeus. Até mais tarde. Vão pela sombra. Não, 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 não. Ah, eu queria poder voar para longe daqui. Uau! Que incrível! É um Pegasus! Tá perdido? O que você tá fazendo aqui? Calminha. É, eu entendo. Você tá perdido. Então, acho que nós somos dois. Porque eu também não sei o que eu tô fazendo aqui. Ah? 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 Ah, nossa! Eu tô montando um Pegasus! Uau! Ah? 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 Isso é muito legal! Ah? Quanto vento! É melhor não vir em você. Eu vou te levar para o palácio até a gente descobrir o que fazer. Muito bem. Agora que todos estão com suas duplas, podemos começar. Ah, senhorita Diana, onde está a sua dupla? Eu... É que... Ah... Eu finalmente me livrei daqueles gelis. A foto? A foto? Ei! Ei! Venho aqui! Ei! Ah... Me dá essa foto! Ai, Peggy! Ah, Shannon! Perfeito! Você fará dupla com a senhorita Diana. Como é? Ah... Cadê o Skye? Será que ele já descobriu o talento dele? Oi! Eu sou muito bom nisso! Adorei! Toda a cidade! Tchau, tchau. Big Dreams, o programa de TV. Olha, essa foi no dia que a Crystal estava com febre e o ígulo dela derreteu. Tá começando. Ah, nossas BFFs estão no show de talentos. Bem-vindos a Big Dreams, o show de talentos das BFFs. Neste programa, as competidoras vão mostrar suas habilidades. A Sid nem tá igualzinha. Uma por uma, assistiremos as suas apresentações. Ao final da competição, apenas uma será vencedora. Você também poderá acompanhá-las todos os dias pelas câmeras ligadas 24 horas por dia. Já voltamos com Big Dreams, o show de talentos das BFFs. Que legal! O que elas vão fazer agora? Ai, meu Deus, eu amei o seu visual. Você tá ótima também. Feliz primeiro dia da competição Big Dreams. Selfie! Ai, credo, olha a minha cara. Vou excluir agora. Ei, devolve o meu celular. É tão bom estarmos juntas de novo. Vocês são meus ingredientes favoritos. Ou seja, eu amo você aí. Vamos lá, eu mal posso esperar. Nossa, como será que vai ser? Uau, isso é incrível. É ainda mais legal do que eu esperava. Eu adorei. Ai, as minhas sobremesas vão ficar incríveis aqui. Eu não acredito que estamos no Big Dreams juntas. Não tem nada que vai estragar o meu dia hoje. Olá! Teste! Teste! Nossa, será que eu tomei chá demais? Ou essa é a voz da... Miss Collect, a diretora do Big Dreams. Não! Todos os competidores devem ir para a aula de ensaio. Ai, a gente nunca vai se livrar dela. Lá estão elas, as melhores amigas. E eu tô aqui sozinha como sempre. Eu vou destruir essa competição. Vamos ver se elas são mesmo tão boas amigas quanto dizem. Como era mesmo? Ah, eu acredito em magi... Ou será que era a magia da amizade? Oh, mas que prega. Legal, tem um palco na sala. Vou praticar as minhas melhores poses nesse espelho. Bem-vindas ao Big Dreams. Eu sou a diretora Miss Collect e essa é a Nicoleta, a sua professora. É um prazer pra mim. Que bom que vieram. O talento de vocês vai brilhar. Reparem que há câmeras por toda parte. Elas estarão sempre gravando para que as pessoas em casa possam observar vocês. Elas irão gravar cada ensaio e cada movimento de vocês. Uau, isso vai ser demais. Vai mesmo. Todas as competidoras... E quem é aquela? Eu me lembro dela. Não se lembra? É a princesa Elodie. A gente se conheceu como éramos bebês. Uau! Oh, gente, por favor. Não dá pra ouvir nada que elas estão falando. E esses são os horários em que irão apresentar os seus talentos para as pessoas em casa. Boa sorte. O que ela disse? Mas que horários? Vocês não pararam de falar o tempo todo. Vem. Oi, Elodie. Você lembra de nós? A gente brincava juntas quando éramos bebês no seu palácio. É verdade. Era tão divertido. Queria que o palácio fosse mais perto. Eu não vou poder apresentar o meu talento como estilista porque eu deixei o meu tecido especial lá. No palácio? Posso te levar lá, por favor? Quer dizer, se quiser, eu posso fazer o favor de te levar até lá na minha moto rapidinho. Você faria isso por mim? É claro. Pra onde elas vão? Elas têm apresentação hoje. Relaxa. Elas são as últimas. Vamos voltar a tempo. Portal, portal. Abra para mim, portal. Ai, se eu ficar mais um segundo eu vou vomitar. Coração rasgado? Não, 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 não. Coração alado? Deixe-me passar para o outro lado. Não fala que eu vou ter que fazer a dancinha. Coração alado, deixe-me passar para o outro lado. Ai, finalmente elas vão ver. Ai, sai daqui. Ai, esses jellies. Estamos de volta e prontos para a primeira apresentação. Com vocês, Crystal. Oi, eu sou a Crystal e eu adoro dança moderna. E agora com vocês, Connie. Eu sou a Connie e adoro cozinhar. Delícia, né? O meu ingrediente secreto é... Quilos de amor. Vocês podem me seguir no meu canal, Cozinhando com a Connie. Senhoras e senhores, Jenna! Oh, não. Eu não aguento mais isso. É brincadeirinha. Eu sou uma atriz e eu amo atuar. Eu sou a Jenna. A Lady e a Elodie ainda não voltaram. E a Lady vai entrar em 10 minutos. Eu tô igual uma panela de pressão. Eu acho que eu vou explodir. De quem é a vez agora? Agora é a vez da Sydney. Oi, Sydney. Tá na hora da sua apresentação de balé. Tá nervosa? Eu gosto de balé. É, acho que um pouquinho, mas tudo bem. Eu amo muito dançar. Olá. E quem é essa? Que esquisito. Já faz tempo que os nossos colares não brilham assim. Será que tem algo errado? E agora, a nossa estrela do balé, Sydney. E eu, Shannon. Sim, Shannon. Shannon, você não está na minha lista. Quanto amadorismo, você pode cometer esse tipo de erro. Estamos ao vivo. Sim, Sydney e Shannon podem começar. Mas quem é ela? Hum. E agora, nossa futura top model, Lady. Ah, cadê a Lady? Lady? Lady! Segura. Vai. Boa sorte. Ela conseguiu. E finalmente, a princesa estilista, Elodie. Você consegue. Obrigado pela companhia. Nos vemos na semana que vem para a primeira apresentação de gala de Big Dreams, o show de talentos das BFFs. Nossa, eu amei. Que estressante. Eu achei que a gente já ia perder no primeiro dia. Ah, eu acho que a gente já ia perder. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.